Olá, seja bem-vindo ao SXP Resolve. Estamos com uma questão aqui de linguagens, sou Cláudia Fumi, e nós vamos direto ao que é importante aqui no comando. Nós temos assim, olha, os argumentos utilizados indicam que seu público-alvo é o consumidor e seu objetivo é estimular. Quando a gente encontra aqui, seu objetivo é estimular, essa frasezinha aqui vai se completar com a resposta. Então, a pergunta é, qual é a intenção do texto? Porque se ele diz, seu objetivo é estimular, eu tenho que saber qual é a intenção do texto. Nós temos lá em cima, por que optar pelas duráveis, como faziam nossos avós? O mundo produz sacolas plásticas desde a década de 50. Como não se degradam facilmente na natureza, grande parte delas ainda vão continuar por mais de 300 anos em algum lugar do planeta. Calcula-se que até um trilhão de sacolas plásticas são produzidas anualmente em todo o mundo. O Brasil produz mais de 12 bilhões todos os anos e 80% delas são utilizadas uma única vez. Sacolas plásticas são leves e voam ao vento. Por isso, elas entopem esgotos, bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas, marinhas, baleias, focas e golfinhos mortos por sufocamento. Então, nós sabemos o quê? O quantitativo, né? A durabilidade das sacolas. Durabilidade. Nós sabemos aqui a produção. Nós sabemos aqui as consequências, os danos, no caso, dos animais. Várias redes de supermercado do Brasil e do mundo já estão sugerindo o uso de caixa de papelão e colocando à venda sacolas de pano de plástico duráveis para transportar as mercadorias. Então, aqui tem a solução. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. E aqui é um alerta. Os argumentos indicam que seu público-alvo é o consumidor, né? Porque se ele fala de sacolas, e seu objetivo, qual é? É estimular o quê? A reutilização das sacolas de plástico, não. Ele colocou aqui, utilizadas uma única vez, ele até citou, mas ele não vai incentivar a reutilizar. Então, não. O engajamento em campanhas de consumo consciente, não. Ele não convida ninguém a fazer campanhas. Letra C. A compra de sacolas de pano em supermercado não é a compra. Seria o quê? Seria o uso. Em vez de compra, nós colocaríamos aqui o uso. Então, a letra C também está errada. O abandono do uso de sacolas de plástico? Sim, ele pede para fazer o quê? Para pensar que as sacolas de plástico são gratuitas, mas têm um custo incalculável. Então, o objetivo dele seria optar pelas duráveis, tá? Letra D é a nossa resposta. Letra E. Estimular a divulgação dos perigos das sacolas? Não. Ele não estimula a divulgação. Ele divulga, ele coloca aqui os danos. Então, realmente, não tem como ser a letra E. Letra D é a nossa resposta. A gente, lendo bem, entendendo a questão, sabendo que é uma questão de intenção do texto, a gente não erra aqui na letra C, não escorrega aqui na letra C. Marca a letra D e vai fazer outra questão, tranquilamente. Estou esperando você.